Chegou ao fim mais uma prova todo o terreno, foi concluída com sucesso? Foi, sem dúvida nenhuma. O objetivo principal era divertir-nos, era chegar ao fim. A competição dos júniores vem depois, porque sabe bem, mas não é o principal. Foi uma prova desafiante? Sem dúvida. Ontem foi um dia muito complicado, muita chuva, muita água, também alguns problemas de barriga. Mas pronto, hoje o dia estava espetacular e foi mesmo bom para me divertir. Os resultados, então, não é mesmo que continuam a aparecer mesmo com todos esses desafios? Sim, sem dúvida. Dentro do mal, correu tudo bem e foi o melhor que podia ter acontecido. E existem ajustes que vão ser necessários fazer para a próxima corrida? Eu julgo que não. Eu acho que venho no mesmo espírito, venho para me divertir e é continuar como tu e os resultados estão-se a ver. Muito obrigada, bom trabalho. Obrigado.